Eu não tô blind, só tá aí Ó, opa, eu acho que agora funciona Pela primeira vez, eu acho que O negócio funciona E eu vou vir cabuloso Aqui quem fala dengoso e o negócio É o seguinte, hoje nós estamos aqui Com mais um vídeo de um mapa Pro canal, sim Eu sei que vocês gostam muito de mapas de parkour Então se você é um cabuloso, deixa o like Para o dengoso e se você não é do canal Você se inscreve aí embaixo, que é uma coisa muito Importante, beleza? Eu tô postando 4 vídeos Por dia, então é uma boa, né? Você ativar o sininho, porque aí você vai ver que eu posto Vídeo às 11, às 3, às 6 E às 9, beleza? É mais ou menos isso Hoje estou aqui junto com meus amigos O Pedro, o JP e o Stan Tudo bom com vocês? Quem é seu amigo aqui? Eu não tô vendo ninguém Eu sou, dá licença O Stan é meu único amigo, eu não gosto de vocês dois, não Nossa, é assim o negócio Então, olha só Hoje nós estamos em um mapa Que é um mapa de parkour de cabeça Para baixo, vocês não estão ligados Esse mapa vai ser um mapa mais louco O detalhe é que eu não sei onde ele estarta, entendeu? Tomara que ele estarte Aqui, então Aqui, aqui Aqui, então vamos É aqui Aqui em formação Aqui, aqui em startup Beleza, level 1 Olha, mano Como é que Como é que eu vou fazer esse mapa funcionar? Eu não entendi Ah Eu não entendi Como é que vai esse mapa funcionar Olha aqui Olha aqui, entendi, entendi, entendi Negócio, olha aqui Ah, tem que apertar shift? O que que tu quer fazer? Ah Ah Mano, eu cliquei Eu fui teleportado pra lá Só que não deu isso a ponte em mim Ah, eu posso buscar Ah, mano, eu tô morrendo várias vezes seguidas Tá zoando comigo, cara Dá TP Não dá pra eu dar TP Porque, tipo Só se vocês me puxarem Porque não dá Eu tô, tipo Eu tô preso no spawn Puxa Não Puxa Ah Eu tô, tipo Eu tô preso no spawn E eu morro Aí, foi Aí, como é que Como é que eu usei isso? Eita Eu não sei Eu não entendi ainda, não Eu não tô entendendo muito bem, não Olha, o botão tá logo ali E eu não tô entendendo Não, isso aí tá fazendo nem De quebra isso pra baixo Aqui, ó Opa, opa Vai Eu ainda não entendi como é que funciona Só sei que a gente voa Mais ou menos, né Vamos esperar o negócio voltar Vai Vai voltar Na hora que voltar a gente clica o botão Beleza? É assim que funciona Vai É, eu não tô entendendo Alguém completou o primeiro mapa Ah Ah Aí, completei também, tá ligado? Só que o detalhe é Que eu não entendi muito bem Como é que tá funcionando Esse mapa Mas não tem problema Vamos aqui, então Para o mapa Mapa não, né Para o level número 2 Level número 2 Está bem aqui, mano Aqui, ó Bem aqui é o level número 2 O detalhe é que eu já Nasci caindo Aí, ó Então, também Não tô entendendo nada Tá Como passa isso Eu até agora Opa Eu acho que se você dá dois pulos Como passa? Eu não entendi Eu ainda não entendi Eu ainda não entendi esse mapa Ah É shift Ah, entendi Ai, meu Deus Você tem que apertar shift Para baixar E espaço para subir Mas se eu quiser Espaço para subir Eu Esse mapa Ele tá meio bugado Sabe Ele 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 tá muito bugado Até porque eu não entendi Como é que eu faço O tipo Tem que ter espaço para subir Calma Você realmente Ai, meu Deus Você não tá Ai, caraca Você não tá mostrando nada É só um grilo Gente, é bem fácil É bem fácil Como que é bem fácil? Cadê você, JP? Aqui Aqui Tô no level 2 Você tá no level 2 A gente tá no level 2 também Mas eu não tô vendo você Oxi, eu tô virando grilo Ai, eu tô no level 1 ainda, gente Desculpa Pera aí Meu Deus Olha que gênio Tá, o detalhe é que Eu chego aqui E eu caio Como assim? Como que eu caio? Tá ligado? Não era pra eu ter caído Não tá caindo Olha Era pra eu Fazer o negócio O negócio direitinho Ó A gente vai Pula aqui Só que eu não sei como é que ativa Eu só sei que a gente tem que pular Tá ligado? E a gente tem que ir passando de level Aqui ó Subiu Ai, eu caí Detalhe que eu subcaio Eu subcaio mais que tudo na minha vida Deixa eu clicar aqui no botão Ai Quase que eu cliquei Ih, não deu tempo O Pedro clicou, tá ligado? Ele completou o mapa Esse aqui é o parco mais fácil do mundo, mano Eu não tô entendendo muito bem, não Eu só sei que a gente tá completando Tá, vamos aqui ó A gente tem o level 2 aqui Pra cá tá o level 3 Vamos pro level 3 Vamos dar uma olhada Porque eu acho que era pra gente chegar voando Tá ligado? Mas aí Só que o detalhe é que eu não sei como é que a gente tá voando Ó A gente vem assim, ó E era Eu não tô entendendo como é que funciona esse parco, não, mano Ele, tipo, ele era pra funcionar Ó, o Stanley tá fazendo o parco direitinho Ó Que raiva A gente tá aqui Beleza Não Não, mas por cima, gente É por baixo É por baixo, gente Vocês tem que apertar shift pra ele descer E espaço pra ele subir Mas se eu clico shift ele cai De qualquer jeito Tipo, ele cai, entendeu? Tipo, ó A gente clica espaço Só que não pula Tipo, não é que pula Pula, pula Sim Mas se voar ele não tá voando Ele só voa na hora que ele quer esse negócio Esse mapa tá bugado É porque É aqui que ele voa Tem os locais que ele voa, entendeu? Ah, tem os locais que ele voa Você entendeu isso? Eu não entendi Aqui, ó Aqui, ó Aqui vocês vão voar Se vocês subirem aí Tá vendo? Ó, é verdade Ó Agora Mas aí eu parei de voar, beleza É porque você aperta shift, não? Ah, beleza Só que aí como é que eu vou pra cá? Ai, mas que ódio Aí, ó Shift E espaço Não, mas olha só Ó, eu tô aqui Ah, aí eu caio às vezes sem apertar shift Tá vendo grilo Ai, ai Ai, eu clico shift E não vai às vezes Vamos, Pedro Ai, eu vou ter esse mapa Esse mapa aqui é bugado É só você chegar aqui, ó Você chega na parte final, ó Você vem aqui, ó Você vai E passa Você chega na parte final E ele é o mapa mais fácil que eu já vi de parkour Mas Tá Sem gozo Não tem como subir aqui Tem como Espera aqui Sua hora vai chegar O JP Tá bom Sobe Vamos esperar Vamos esperar que você vai ver que uma hora vai chegar Ai, o Pedro conseguiu É, o Pedro quase conseguiu, mano O detalhe é que aí Ó, o JP tá conseguindo Mano, o detalhe é que como é que a gente vai fazer isso Opa 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 Aí foi Level 3 completo, tá ligado Tipo É o mapa mais fácil de parkour da história Só que era o mapa pra gente fazer o negócio Só É Eu não entendi Porque meio que ele Ele tinha que ser difícil Se a gente tivesse que colocar o negócio no alto, tá ligado Eu acho, na minha opinião Tá Só que aí, ó Eu caí Aí eu caio Só que eu não consigo subir de volta Tá ligado Não faz sentido esse mapa de parkour Eu não estou entendendo muito bem Como é que esse mapa funciona Será que a gente tá roubando e a gente nem sabe? É Ó, o Pedro, ele apareceu bonitinho aqui no negócio Só que ele caiu Então, eu sou bonito, entendeu? Não Tô falando que você apareceu aqui certinho Entendeu? Eu completei Você completou, então Vocês completaram o level 3 Só que eu não tô em meio Ai, que ódio Esse negócio sobe e cai, ó Eu vou ficar aqui, ó Esperando ele subir E aí ele vai cair Quatro Entendeu? Ele vai subir, ó Tô tentando aqui, ó Ah, eu entendi Eu não entendi, não Ah, mas esse troço é bugado Eu entendi, mas é bugado Você tem que sair Você tem que sair do bloco Apertar shift E aí quando você for pra baixo do outro bloco Você aperta espaço Vamos, Stan Vai, Stan Boa, Stan Ih, não tá dando certo, não Pera aí Não tá funcionando nessa fase, não, né? Deixa eu sentar, vai, você Vai Aqui, gente, ó Aqui, gente Tem um local Tem um local Tem um local Tem um local Vai, vai, vai JP, você sabia que você ia cair Você conseguiu Não Faltou um pouco Ai, eu errei muito pouco Eita, 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 eita É que tá, não tô chegando nem perto de vocês Aqui, ó Pronto, cliquei e completei mais um level Não estou entendendo esse mapa Ok, né, mas E aqui já tem um level 5 Ai, eu não consigo Será? Level 5 vai acabar? Não entendi Olha, se a gente dar uma olhada Calma aí, calma aí, calma aí Vamos pensar aqui, vamos pensar Deixa eu ir no level 1 de novo Deixa eu testar aqui Deixa eu testar o level 1 Mais uma vez Tá aqui, a gente Aí, foi Ó, não sai desse bloco Do primeiro bloco Tem gosto Já saí Porque mal Saí e não funcionou muito bem, não Ai, ai E ele é bugado, ele é bugado Já tem gente indo no level 5, né? Ah, morri Eu já entendi, ô, Dingos Vem cá, vem no primeiro bloco Junto comigo aqui É, só pra avisar Eu agora tô bugado, sabe? Ah, você tem que dar TP em alguém? Eu tenho que dar TP em alguém Quem quiser me puxar, sabe? Porque eu não... Puxa, puxa Tá aqui Ai, é, morri de novo Puxa Morri Puxa Morri Puxa Ai Puxou Ai É, mano, eu não tô entendendo Qual o level que vocês estão aqui? É o level 5 5 Mas aqui, esse mapa é... Eita, eita Ai Quase consegui Quase consegui Mano, esse é o mapa mais estranho que tem Não Porque não faz sentido Era pra morrer quando você cai Não quando você vai pra cima Então Pula Eu não entendi esse mapa Eu também não Eu acho que é o mapa mais bugado de parkour Que eu já fiz na minha vida inteira Entendeu? Ai, ai, ai Vou completar, vou completar Quase Quase O detalhe é que o JP, ele é ruim, sabe? Aqui a gente já é bom E a gente completou o level 5 Só que eu quero saber se tem mais levels Tem mais levels? Acho que não Tem Tem um speedrun parkour Como assim um speedrun parkour? Tem um nausea parkour O dengoso E aqui tem um blindness parkour Vamos fazer o speedrun parkour Como assim seria um speedrun? Como que isso aqui é um speedrun, mano? Isso aqui não faz sentido ser um speedrun Isso aqui não faz sentido algum, mano Esse mapa aqui Ele é bugadíssimo Ele é bugado ao extremo Tanto que Como que é um speedrun isso daqui? Speedrun você teria que ir de bloco em bloco E era pra esse mapa aqui Ser um mapa que tem um bloco ao contrário, sabe? Não é um bloco ao contrário Fazer tudo de cima pra baixo Só que meio que não tá muito certo Aí o speedrun parkour a gente fez e completou Eu não estou entendendo Eu não estou entendendo Esse blindness parkour Eu não tô blindness Eu não tô blindness Ó, opa Eu acho que agora funcionou Pela primeira vez O negócio tá funcionando Mas não era desse jeito Ou é Será que é assim? Então, eu não sei Estou tentando passar Não tô conseguindo Eu tô fazendo de um jeito Que eu acho que é o jeito mais estranho que tem Ah, morri pro teto Calma, calma Ah, morri de novo pro teto Morri de novo pro teto Eu quero tentar passar um parkour Ah, alguém me puxa Alguém me puxa Ah Puxa Que legal Eu fui pro dengoso Puxa Aí Não, me puxou pro lobby não Não, o lobby mata Ai Ai Para Alguém vai Ai Ai Eu acho que seria espaço Não, eu tenho que clicar Ah, gente Meu Deus do céu Aqui Aí, boa Boa, boa Vamos voltar pro lobby Ah, mano Tá zoando Que alguém me puxou pro lobby, cara Tá, aqui ó Aqui foi Ah, eu morri Pronto Ó, aqui Por algum acaso Esse mapa tá super bugado, entendeu Eu não desço agora Eu só subo De qualquer maneira Eu só subo, entendeu E agora eu comecei a descer Mas esse mapa É o mapa mais bugado Que eu já vi na minha vida De parkour, tá ligado Era pra ser um parkour reverso Tipo, de cabeça pra baixo Só que ele não funcionou Do jeito que eu imaginei Que era pra ele ser, tá ligado E ele foi um mapa muito fácil Porque meio que era só chegar lá E apertar o botão Mas tá A gente completou todos os levels A maioria quase todos, né Mas é isso Esse vídeo vai terminar por aqui É o mapa mais estranho Tipo, a cor que eu já vi Né Então Até a próxima Valeu Falou É a minha seção social Está tudo embaixo na descrição Valeu, falou, hein Tchau 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 Tchau